Música Qual é a função de uma revista universitária? Em uma linguagem simples, a revista UFG publica conteúdo gerado dentro da universidade. Então a revista UFG nasce com a intenção de dar uma satisfação à sociedade do trabalho acadêmico e da pesquisa que se faz aqui dentro. E aí já estou falando do público-alvo da revista, que é a sociedade interessada, a sociedade leiga. A revista é semestral e possui um conselho editorial que seleciona assuntos mais relevantes na atualidade. Você pode encontrar em bancas da Avenida Goiás, em livrarias. Mas, claro, é uma revista que, estando em versão eletrônica e sendo distribuída na comunidade universitária, em parte gratuitamente aos docentes, pois poucas pessoas gastam o dinheiro porque podem ler na internet e na tela. Música A revista UFG é o conhecimento mais próximo de você. Música